Fala família, tudo bem com vocês? E hoje estarei compartilhando como foi o terceiro encontro Grupo de Ciclismo de Pernambuco que aconteceu na cidade de Escada e finalizado na Cachoeira do Urubu Primavera. Um encontro onde atraiu centenas de ciclistas de todos os níveis, do iniciante ao mais experiente. Segue o vídeo! Ciclismo de Pernambuco Ciclismo de Pernambuco E aí galera no pedal aqui nosso amigo Isaac e o nosso amigo Eduardo Beleza! Vamos! Com toda a disposição é nóis! É mesmo começando! Tamo junto hein rapaziada do Camaradito, ciclonal da Nova Ivo... Representou! Tamo junto! Valeu! Valeu papai! Neto de Barreira representando! Fota na catraca! Tchau! 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 E esse foi o ciclismo de hoje, onde fizemos um percurso total de 25 km após sair de escada até a Cachoeira do Urubu. Um passeio incrível e muito tranquilo, onde todos desfrutaram e se divertiram. Espero que vocês tenham curtido e não deixem de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam o quão incrível é o nosso esporte. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.